Eu acho muito importante a gente conseguir trabalhar em nosso cotidiano, em nossos projetos, nas nossas estratégias de luta, dessa maneira propositiva. Em segundo lugar, uma coisa que me chama muita atenção é o caráter colaborativo e coletivo do trabalho do Rio One Watch. Sobretudo nessa parte de editoração, além do podcast, a gente lança no site também um texto. Então essa capacidade de a gente conseguir linkar algumas partes que a gente traz da pauta com outros materiais já produzidos. Então ter essa capacidade eu achei algo muito gostoso de aprender a fazer junto. Ele pensa a comunicação popular feita por comunicadores das zonas periféricas que pautam assuntos que não estão na mídia com a narrativa própria de cada comunicador. Para mim foi muito importante não só pelas temáticas abordadas, pelos conteúdos que trouxeram, falando sobre a luta do povo preto, falando sobre a luta do povo de favela, falando sobre a luta das mulheres negras, contando histórias, enfim. Mas ver também o quão legal é uma equipe majoritariamente preta e ou de favela é muito significativo para mim. Ver como nós podemos construir as nossas próprias narrativas, como nós podemos ser protagonistas da nossa própria história, como a gente pode contar a nossa própria história e não ser simplesmente o outro em relação a esse eu hegemônico como fala a grada que lomba. Então, ver esse movimento acontecer, ver como eu, como ilustradora e como diversos outros comunicadores e artistas puderam, através dos textos, das artes, dos vídeos, dos podcasts, contar a nossa versão da história, isso é muito relevante, isso é muito importante para mim. Foi uma honra e também sempre vou ser agradecida pela oportunidade de poder colocar aquela história para fora. Eu nunca tinha contado para ninguém e foi uma catárfona, vamos dizer assim. Foi uma coisa que me aliviou muito falar e foi um exercício de escrita muito bom. Pessoas dentro da comunidade conseguirem exercer o que amam, o que gostam, através de fotografia, através de ilustrações, através de textos que eu achei maravilhosos, pessoas que têm vozes maravilhosas, mas que talvez não tenham tanta visibilidade antes e através do projeto teve. Eu costumo dizer que o projeto foi um resgate que estava lá escondidinho da minha profissão, eu sou jornalista de formação, mas por algum tempo eu fiquei entendendo se era isso mesmo que eu queria fazer, produzir, escrever matérias. E, de fato, acho que o projeto trouxe essa esperança do jornalismo, da comunicação, esse compromisso em comunicar, de levar, não só levar, mas de amplificar algumas vozes.